Sucessão 2018, o tabuleiro da sucessão começa a se movimentar as peças aqui em Mato Grosso. Eu conversei com o pré-candidato a governador pelo PR, o senador Wellington Fagundes. Falamos sobre o veto aí da pré-candidata ao Senado, a juíza Selma, em relação ao MDB, para estar compondo aí com o PR. Eu acho que vetar partido é complicado, nós não temos nenhum veto, eu sempre disse, a nenhum partido, a nenhum segmento político-social. Então nós estamos construindo a nossa campanha e principalmente a nossa aliança em cima do diálogo. Até porque no Brasil nós temos um pluripartidarismo, são muitos partidos e os partidos nunca erram. Então eu acho que para construir o futuro a gente tem que exatamente dialogar naquilo que é possível ser feito. Em Brasília eu recebi a visita do PSL com a presença do deputado Gali, com a doutora Selma, com várias pessoas que são candidatos do PSL, buscando entendimento conosco. Até isso foi discutido, isso é natural. Então eu penso que para chegar na coligação, todos têm que apartar os problemas pessoais e olhar o comum, olhar aquilo que interessa no global. Então eu tenho certeza que vamos superar, estando no mesmo palanque ou discutindo um processo eleitoral, para que depois do processo eleitoral a gente possa juntar as mãos e trabalhar pelo Mato Grosso. Eu sempre tenho dito que política é a arte de saber conversar. Política não pode você, de um processo eleitoral, você construir inimigos. E também falamos sobre PSD, como é que andam as articulações com o Fávaro. Estamos conversando também. O PSD faz já muito tempo, desde o ano passado a gente vem dialogando. Então é perfeitamente possível. E ontem inclusive tivemos uma audiência com o ministro Kassab, junto com o Fávaro, para estreitar mais ainda essa possibilidade da aliança. E também se ele confirma aí a sua pré-candidatura ao governo do Estado. Eu sempre disse que sou o candidato, que estamos trabalhando. Agora, não posso ser candidato de mim mesmo. A gente vem construindo isso desde o ano passado. Uma aliança forte, que cada dia está avançando mais. Então, é isso que nós estamos construindo. O dia da convenção, vocês terão a certeza daquilo que de vez em quando ainda fica essa especulação. Com relação ao MDB, a semana aí saiu notas, o MDB estaria próximo a Mauro Mendes, conversando. O MDB que está aí com o senhor desde o começo. Como é que o senhor avalia isso aí? Olha, eu quero dizer que eu já apoiei muito o Mauro. E até quero, espero que está na hora dele, de cobrar esse apoio agora. Eu nunca cortei o relacionamento e nenhum diálogo com o DEM, muito menos com o Mauro, com o Fabinho, que é o presidente. Talvez vocês não saibam, mas o Fábio é meu filho preferido. Para ciúme dos outros. Nós temos uma amizade muito grande, trabalhamos muito lá nesse mandato. Então, acho que aqui todos somos irmãos, né? Mesmo que tenha condições político-partidárias diferentes, até ideológicas. Mas eu acho que o Brasil precisa exatamente disso, de um trabalho conjunto. Então, nós precisamos construir. Então, quando a gente tem boa vontade, a gente quer fazer o bem, eu acho que facilita tudo.